Eu sou a Nina, quero aprender, rimar palavras em me entreter Sei que amor rima com dor, mas que tal amor com o horror? Oh, 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 amor é meu motor, tiro rimas sem pudor Meu amor é compor, pra você sonhar com fervor Amor de roedor, amor de explorador, amor foi meu motor, oh, oh O amor amou o escritor, amor rima com professor, mas o meu amor é compor O meu amor é compor, fiar e cantar, para você sonhar, para você sonhar Eu sou a Nina, quero aprender, rimar palavras em me entreter Sei que amor rima com dor, mas que tal amor com o horror? Oh, 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 o amor é meu motor, rio rimas sem pudor Meu amor é compor, pra você sonhar com fervor Amor de roedor, amor de explorador, amor foi meu motor O amor amou o escritor, amor rima com bom professor, mas o meu amor é compor O meu amor é compor, criar e cantar, para você sonhar, para você sonhar Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!